Somos filhos de Maria Um grande louvor a Deus São ecos do Seu perfeito louvor Nada mais me configurou Nada mais me ensinou Amar o meu Senhor Ser todo Teu, ó Mãe Todos Teus, Maria Vem, nos leva a Jesus Nossa paz e alegria É consumir nossa vida Todos Teus, Maria Vem, nos leva a Jesus Nossa paz e alegria É consumir nossa vida E com a aurora avançaremos Iluminaremos toda a escuridão No mais profundo escondimento Com despojamento O nosso pavio se consumirá Se gastará Queimará Incendiará Incendiará Sempre a Ti me dá Todos Teus, Maria Vem, nos leva a Jesus Nossa paz e alegria É consumir nossa vida Todos Teus, Maria Todos Teus, Maria Vem, nos leva a Jesus Nossa paz e alegria É consumir nossa vida Somos Teus, Maria Somos Teus, Todos Teus Somos, Somos, 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 Todos Teus A CIDADE NO BRASIL